Música Oi amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Se você está chegando agora no canal e está caindo de paraquedas, já faça sua inscrição, já deixa aquele like, já ative o sininho de notificações e não perca mais nenhum vídeo com a nossa família aqui no Japão. Combinado pessoal? Vamos para mais um diário do nosso Natal aqui no Japão. Bora lá? Música 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 Amores, voltei aqui para encerrar mais um episódio do diário do nosso Natal aqui no Japão, tá bom? Então não esquece de curtir, se inscreva no canal, faça parte da nossa família, ative o sininho de notificações e não perca mais nenhum vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui, vou ficando por aqui, até os próximos vídeos, matanê, beijos no coração de todos vocês, bye bye! Música